mais um vídeo aqui há tanto tempo né nossa são três horas da manhã eu acho agora vou sair de um monte de erro quando eu fazer vídeos hoje eu tô com o planta baixa de zumbi aqui pra vocês jogar um pouco né vou tentar zerar ele pra vocês vou começar uma nova aventura aqui muito épico que eu não tenho nada dele mas tudo bem também equipado então é muito épico aqui nossa muito louco oi 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 comecei tutorial bem facinho e a filha aí vamos botar aqui e vai que nem se faz é eu traduzi ele também pode esquecer se vocês quiserem eu passei eu faço aqui mais um site como traduzir eles oi 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 a cabeça dele e aí o pai o braço depois caiu outro acho que nós lhe também mais o outro para mim rodada final e nem vai nem tem graça do meu pai né muito rápido e aí e agora ganhou um girassol aqui muito legal muito bom ele se fosse um nível eu já sei que eu tô aqui o gol vai ter mais zumbi o levo tem um com a bandeirinha eu vou eu vou usar com isso aqui tem que botar três então eu vou botar não vou botar agora eu vou usar com ele vou botar aqui que dá para botar até aqui ó tá zoando com a cara dele e aí e aí e aí e aí e aí e foi mesmo e aqui não ia dar certo botar aqui ó só para começar e aí e aí eu tô vendo que é bem rápido aqui ó que é o começo depois vai demorar um monte e aí e aí e aí eu vou ver que agora vai bem vai bem mais rápido porque o dia da soz seria bom botar três e aí e aí e aí e aí e aí eu fico meio um pouquinho mais claro e aí 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 Essas primeiras fases não são muito legais, porque é fácil demais. Esse grande zumbi nem é forte. Essa bomba aqui é a casa de urgência, então não é muito boa. Eu acho bom. Não é muito boa. Ela explode agora um pouquinho. Não é muito boa não. Eu vou fazer uma fileira e vou botar outra de planta. Agora vou botar aqui. Agora vou pegar dinheiro. Riração. Falzinha. É bom que eles são bem lentos. Os cortes estão bem facinhos. Nossa, eu escudei bem tarde. Vamos ver. Olha, galera. Antes eu andava postando vídeo porque tinha gente na minha casa. Era meio ruim postar vídeo. Eles ficavam incomodando o tempo todo. Então é por isso que eu não postei. Agora vou tentar postar todo dia. Eles foram embora hoje, meia noite. Opa. Ah, botei merda aqui. Olha. Olha. Eles tanto falavam que eu nem prestei atenção no vídeo. A gente tem que ignorar aquilo ali. Isso aqui. A gente tem que vai melhorar, né? E essa é uma palha. Vai. Agora vai vir muito dinheiro na cozinha. Agora vai vir muito dinheiro na cozinha. Agora vai vir no hotel. A gente tá acabando aqui. Aqui vai vir aqui um late. Olaqueبي... Ó, eu acho que botar no terceiro aqui eu acho que ninguém passa mais. Uh... Isso aqui eu tinha que tirar. Eu vou botar então mais um aqui. Olaqueبي... Ah, sim. Vou botar um paulo aqui. Vou usar a boa. para vocês verem eu consegui bastante frisinha rápido ó viram é muito bom é bom caso de urgência mas agora vai aumentar aqui não sei é aumentou agora tá complicado eu vou tentar passar até o nível só ver se um aqui não sei quantos são eu queria carregar mais rápido tá vindo bicho o o oша isso aqui ó o o o o s trish Coitado E aí, por que eu vou botar a torna? Por que eu vou botar a torna? Por que eu vou botar aqui? Eu vou completar isso aqui de girar só para eu ir botando mais rápido. Ixi, agora eu vou botar tudo. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou girar uma coisinha, vai me morrer. Tá, eu penso nele também. Vou botar isso aqui. Vou botar uma batata aqui também. Nossa, quanto vira só. Pelo menos que demora para vir as batatas. Vou botar mais. Vou ver que elas duram bastante. Vou botar mais. 200ml, isso é bom. Vou botar aqui. Para ele aprender aquela batata ali. Coitada. Vou botar aqui. 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 É que eu estou com bastante dinheiro. Vou só passar uma granada. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. É, já melhorou o monstro. Vou botar aqui. Não tem nem uma grande 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 forte. Uff. Vira! Vira comendo a minha batata. Daqueles não posso. Vai. Vira, pai. Você é muito bom. Vira. Vira. Vai. Vai. Vira. Vira. Opa, eu não sei se já que eu vi o que eu faria falando. Ah, não, agora eu falo que nem um boi, sei lá, um bumbi. Agora nem a minha amiga, é um bumbi, isso sim. Pera aí, eu tô muito alto aqui. Não, não tá dormindo. Não tá bem, não. Eita, o que é isso? Que legal. Acho que é minigame. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, também tá muito difícil agora. Tá aqui, ó. Parece logo batata. Isso aí, eu vou pegar aqui ó. Vem mais bicho ainda. Eita. Eita. Ah, vai nisso aqui mesmo. Vamos, gente. 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 a pesquisa eo deus do seu o que vai ser difícil a opção só para ser bom no futuro vamos ver isso aqui a arma Laura da merda só isso, nossa parece que eu tinha comprado alguma coisa útil é útil, é baratinho vamos ver vamos usar a arma de novo gostei desde que não explode agora ah, já que o zumbi morreu vai explodir, nossa maravilha isso ah, vamos usar isso primeiro nossa, quanta coisinha e já o purê de batata aqui mina de batata nossa, tudo de batata eita ah como era que foi essa? o zumbi comeu nossa ah, só vou agora não matar não, não, vou aqui vou deixar aqui ah quando chega aqui nossa não ah vou por cima da batata que zoado que zoado olha vou comer a minha planta não comeu não comeu ainda para que ah ai, matou eu acho que eu não o o o o o o eu vou tomar daqui como 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 nem queria que ela comecei a falar isso é que explodir no meio é sei lá eu tô aqui e aí morreu oi 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 e aí o pai tá acabando eu tenho mais força e se ele tá cabelo oi 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 e aí Eu fui fácil até, foi fácil. Oh, não lembro porque isso aqui faz. Eu era do gel. Eu tinha que ver com a gelada.